De notícias aqui de São Paulo, mas pensando nas eleições agora, mais para o final do ano, para outubro. Fontes afirmam que a possibilidade do PSDB apoiar a Tabata Amaral nas eleições cresceu. A Beatriz Manfredini, que está sempre acompanhando esses bastidores da política das eleições, tem informações sobre isso para a gente. Bia? Pois é, Lívia, o que eu ouvi de membros do PSDB é que as conversas entre os tucanos e Tabata Amaral estão avançando bem e avançando bastante. Mas o PSDB almeja uma vaga específica, eles querem a vaga de vice nessa chapa encabeçada por Tabata. E aí tem um pequeno problema, né? Até o momento, o cotado, o primeiro cotado da lista para essa vaga de vice na chapa de Tabata é o apresentador e jornalista José Luiz Datena. Ele se filiou ao PSDB, partido da deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, tem aparecido em diversos eventos com ela, esteve no lançamento da pré-candidatura dela. Mas o que essas fontes me disseram é o seguinte, é que Datena está convencido que ele precisa ajudar Tabata de qualquer forma e que ele fará isso. Ou sendo candidato à vice, se assim a pré-campanha, a campanha de Tabata entender que é melhor, ou que também pode sair de cena, se as conversas indicarem que essa é a melhor solução. E é justamente nessa esteira que o PSDB vem avançando as conversas com Tabata Amaral. Eles querem colocar alguém, então, nessa vaga de vice, porque a avaliação é a seguinte, é que o que foi falado até agora pela diretoria nacional do PSDB, executiva nacional, de que é preciso um candidato próprio para que os tucanos consigam retomar o protagonismo aqui em São Paulo, pode não dar certo, porque eles não têm nenhum nome forte até o momento para lançar como candidato próprio e que dificilmente esse nome forte apareceria. Então, uma alternativa seria sair como vice, algo que eles não conseguem com Ricardo Nunes, o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, porque Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, tem o PL como prioridade, também porque a própria direção do partido diz que não quer se aproximar de quem é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que conseguiriam sim com Tabata. Então, alguns nomes vêm despontando como possíveis vices de Tabata do PSDB, o nome de José Aníbal, que é o atual presidente do Diretório Municipal dos Tucanos, vem sendo falado, assim como de Ricardo Trípoli, ex-deputado. Não tem nada fechado ainda, mas foi isso que eu vi, que as conversas estão bastante avançadas e que isso pode sim acontecer. Então, que é uma tendência do PSDB partir para o lado de Tabata Amaral. Claro que a gente segue acompanhando, até então o PSDB continua rachado, mas as conversas avançam nesse sentido de Tabata Amaral e cada vez estão mais longe de Ricardo Nunes, pelo menos para a ala que gerencia, para as autoridades do PSDB. Lembrando que vereadores têm uma ala ali dos tucanos que apoiam, sim, Ricardo Nunes, mas não devem ser eles que têm o poder de decisão dentro da sigla, Lívia. Agora, Bia, falando ainda das eleições municipais aqui na capital, como andam as agendas dos candidatos? Tem informações para a gente? Pré-candidatos ainda, né? Melhor dizendo. Temos, Lívia. Pré-candidatos ainda, mas a eleição já está pegando fogo, né? Aqui em São Paulo está mais ou menos nesse clima que eu estou aqui em frente à prefeitura com aquele sol de rachar. E a gente tem já mais ou menos o que os pré-candidatos vão fazer, estão fazendo agora nos últimos dias. Tem uma apuração do que Guilherme Boulos, o pré-candidato do PSOL, deputado federal, fará amanhã. A expectativa é que ele tenha a primeira agenda conjunta com Luiz Erundina, do mesmo partido. Teve um burburinho ainda nos meses anteriores, né, de que Boulos e Erundina talvez não estivessem tão alinhados. É isso porque Erundina apareceu numa foto com Tabata Amaral nas redes sociais e Erundina foi vice de Guilherme Boulos na última eleição municipal aqui de São Paulo, lá em 2020. Então teve esse burburinho. Isso deve acabar amanhã com uma agenda conjunta dos dois da Zona Sul de São Paulo. Eles devem aparecer, então, em público pela primeira vez nessa pré-campanha de Guilherme Boulos, agenda aí prevista para amanhã, sábado. Enquanto isso, Ricardo Nunes saiu em defesa ontem de uma homenagem que será feita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Teatro Municipal aqui de São Paulo. O PSOL mandou uma representação para a Justiça pedindo para que isso não acontecesse, mas Nunes falou em falta de democracia e também em perseguição. Diz que como prefeito ele tem que autorizar essas homenagens, já autorizou homenagens do tipo para diversas pessoas, protagonistas e autoridades e também para entidades, que vai continuar, então, fazendo nesse sentido que a Câmara de Vereadores quem escolhe os homenageados e que ele só dá o aval. Portanto, saiu em defesa e falou em perseguição. Lívia. Obrigada pelas apurações, viu Beatriz Manfredini, agora pode se esconder do sol que está forte pelas imagens aqui, dá para ver. Daqui a pouco a gente volta a se falar, bom trabalho para você. Agora, vamos ouvir os nossos comentaristas que estão protegidos em ambientes fechados, então vocês podem falar à vontade. Começando com você, Amanda, tocando com você o primeiro tema que a Bia trouxe para a gente, pelas apurações dela, será que é uma boa, na sua opinião, essa junção de PSB de Tabata Amaral com o PSDB indicando o vice? Talvez realmente seja a melhor opção do PSDB ou a única opção viável para o partido? Como você vê essas movimentações? Eu acho que não tem nenhuma opção boa para o PSDB, Lívia, sendo muito sincera, né? O partido se fragmentou e está em frangalhos em São Paulo, pensar que há, sei lá, dois anos tinha o governo de São Paulo com João Dória, já estava aqui, já governava esse estado há mais de 24 anos com uma das maiores bancadas, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Vereadores, foi prefeito da cidade, teve a prefeitura da cidade, quer dizer, era um partido robusto, estruturado, com várias prefeituras pelo interior do país, ver o que aconteceu com o PSDB, de fato vai ser um caso de estudo e os analistas vão se debruçar sobre isso por anos a FIS, porque certamente foi o partido que mais sofreu, com toda a Operação Lava Jato e depois com a falta de liderança, briga intestina entre os líderes do PSDB que resultou nessa cisão e de fato nesse quase desmembramento, desconfiguração do partido. Os vereadores julgam que é mais vantajoso ficar na chapa de Ricardo Nunes, porque assim eles conseguiriam eleger alguns vereadores, eles acham que se saírem para uma candidatura própria ou então para um apoio à Tabata Amaral, por exemplo, elegeriam no máximo, sei lá, dois vereadores, perto de uma bancada muito maior que o PSDB tem ou já teve, fora todos aqueles, fora a demandada do partido, aqueles que já deixaram o partido. O único nome forte que talvez pudesse concorrer à prefeitura, mas também nunca esboçou grande atração pelo tema, não quis, não correu atrás disso, foi o Rodrigo Garcia, que já até se desfiliou do PSDB, lembrando que executiva nacional interveio, teve aquela eleição do Marco Vignoli, a gente até o entrevistou, acho que essa semana ainda, no Jornal da Manhã, depois ele foi destituído, aí foi colocado o Paulo Serra, prefeito de Santo André, que tem a anuência ali da executiva nacional, do Marconi Perillo, do Aécio e de outro time, então assim, você ainda vê essa disputa pelo espólio, pelo pouco que sobrou do PSDB, mas é muito difícil achar que ele terá um caminho fácil, fácil, mesmo aqui em São Paulo, pelo menos pelo que a gente vê agora, caminha muito mais para o caso, para se tornar um partido nanico, do que para recuperar pelo menos parte dos seus tempos áudios no poder. Pois é, eu vejo, fazendo um giro pelos três temas eleitorais aqui de São Paulo, eu vejo que essa aproximação do PSDB com o Tabata Amaral, ela é bastante positiva, veja que o partido perdeu inúmeros quadros, inclusive está perdendo agora nessa janela a grande maioria dos seus vereadores em São Paulo, então eu vejo que nesse sentido, o Tabata Amaral, pelo menos é um nome que se assemelha mais àquele PSDB histórico, aquela história do PSDB que o criou, que o constituiu no final dos anos 80. Com relação a essa agenda de Boulos e Erundina, nós temos mais do mesmo, a esquerda unida em torno do projeto Boulos, e com relação a essa representação do PSOL por conta da homenagem de um vereador da Câmara Municipal a Michele Bolsonaro, isso é um verdadeiro absurdo, é uma falta de democracia. Ora, o Legislativo pode fazer homenagens, dar título de cidadão à representante de todas as vertentes políticas. A democracia é assim, não se pode agora querer politizar a questão, querer judicializar para restringir esse tipo de homenagem a uma justa representante do segmento conservador. Então, eu vejo que nesse sentido, não tenho dúvida que não vai prosperar no Judiciário e Michele Bolsonaro será, sim, homenageada como cidadã paulistana agora no Teatro Municipal de São Paulo.